Olá a todos! No vídeo de hoje vamos abordar um tema importante para empregadores e empregados domésticos. Os benefícios e direitos a serem considerados na folha de pagamento. No contexto do emprego doméstico, existem particularidades a serem observadas na folha de pagamento. É fundamental compreender os direitos e benefícios específicos para garantir uma relação de trabalho justa. Registrar as horas trabalhadas de forma correta é crucial. É importante anotar as horas extras, folgas, remuneradas e adicional noturno, se é aplicável para garantir o pagamento adequado ao empregado. Assim como em outros tipos de emprego, as férias e o 13º salário são direitos dos empregados domésticos. Na folha de pagamento, é essencial registrar e pagar esses benefícios dentro dos prazos estabelecidos por lei. Além do salário, é importante considerar benefícios adicionais como vale-transporte e alimentação, se acordados. Também é necessário realizar os descontos legais como INSS e imposto de renda. Manter a transparência na elaboração da folha de pagamento é essencial. Comunique-se com o seu empregado, explicando os valores, benefícios e descontos presentes na folha. Ao emitir a folha de pagamento de seu empregado doméstico, nós da Doméstica Legal consideramos todos esses elementos para garantir que os benefícios, tanto do patrão como do empregado, estejam assegurados. Para se manter seguro e dentro da lei, deixe com quem entende do assunto. Fale com um de nossos especialistas em folha de pagamento pelo link da descrição do vídeo e deixe que cuidamos de toda a burocracia para você. Se estas dicas foram úteis para você, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo. Doméstica Legal. Harmonia no emprego doméstico.